E aí, cara, eu estou de volta porque eu sou o cara mais foda do universo, velho. Mas tipo assim, tipo assim, eu vou contar uma história pra vocês. Era uma vez um pudim apaixonado, estava andando a nossa luz quando foi atropelado. Velho, vocês lembram disso, mano? Era muito da hora, velho. Cê é louco? Vai, tipo assim, tipo assim, hoje eu tenho um vídeo muito massa, velho. Mas antes desse vídeo muito massa, que vai ser referente ao amino, vamos fazer algo que odeia todo mundo, velho. Vamos fazer as traquinagens, velho, as traquinagens. Sabe o que é traquinagem, bicho? É você, é você que está doido, doido para ver o vídeo, doido. Eu sei que você está, eu sei que você quer ver o vídeo, entra para ver o vídeo, cara. Mas, acaba que você tem que aturar aquela partezinha, aquela partezinha do amino, cara. Aquele negócio chato do TBL, cara. Ah, vai, entra no amino. Aquilo lá não bate pra ter pressão, velho. Você, tipo, cara, o amino é foda, velho. Só que daí tu tem que entrar no amino. Só que você, tipo, você vê o negócio daquele lá e você não quer entrar no amino, velho. Tá ligado? Entra no amino, bicho. Aí, cara, eu vou falar um bagulho pra você. O amino tem muitas ideias da hora, e tem eu, você pode encontrar eu no amino. Mas, tipo assim, não encontrar eu no amino, não. Porque, se não, se não sabe o que nós vamos fazer. Sabe o que nós vamos fazer se nós encontrar no amino? Nós, nós, não, 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 não vou nem falar, velho. Nós vamos caçar o Sossi e Pererê, tá ligado? Não, você não tem ideia, mano. Nós vamos caçar o Sossi e Pererê, mas, tipo assim, nós vamos fazer um bagulho muito doido, velho. Muito doido, vamos caçar ele. Vamos entrar na discoteca dos anos 90 e ficar lá, continua noitado, mano. Não me encontra no amino. Entra no amino, cara. Não, Diogo, sai daqui, mano. Pelo amor do cara, chato. Cala a boca aí, cala a boca. Como assim, Daniel? Como assim tu tá falando cala a boca pra mim? Ei, cara, tu não pode falar isso, cara. Eu sou o Tiago! E, tipo assim, tipo assim, eu vou te contar o segredo, cara. Você pensa que tua camisa foi destruída pela tua mãe, não é? Mas não foi. A tua camisa velha não foi destruída pela tua mãe. Eu destruí a tua camisa vermelha, cara. Ah, não, não. Tu não fez isso. Tu não fez... O que que tu foi fazer isso, cara, comigo? Isso não, cara, isso não é uma coisa que... Você não tem coração, mano. Você não... E sabe como eu fiz isso? Sabe como é que eu fiz isso? Adivinha, adivinha como é que eu fiz isso, cara. Adivinha, Daniel? Ah, sei lá, tu tirou uma tesourona aí do bolso e cortou ela em pedacinhos. Não, não foi assim, cara. É destruir a tua camisa com uma galinha super, ultra, mega, power, blaster, hiper, fuck, que é a divância de supremo. E a galinha destruiu a tua camisa vermelha, cara. Jocker. Ah, não, cara. Que foda, cara. Então, galera, eu vou trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje, visuais de aliens do Amino, feitos aí pelo Low, que o Low lá no Amino, o nome dele é Conan, só que ele preferiu que chamasse ele aqui de Low. Então, salve pro Low, ele é um dos caras mais brabo aí da Amino. Como é que eu sei disso? É o que dizem, tá ligado? É o que dizem. Mas ele fez uns visual muito daora aí, tem até outra supremo. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas enfim, vamos falar aqui primeiramente do Telewolf. Pra quem não sabe, o Telewolf é esse alien aqui. Eu já fiz um vídeo sobre ele, explicando os poderes e tudo mais. E ele é um alien que ele foi dado lá na Amino, né? No B10, diversidade de crossover e tal. Ele foi dado lá, né? No sorteio dado pelos Hokai, no chat da colisão. O chat mais saudável, né? Aí, ele era um alien que, assim, não era pra ser todas essas coisas todas, não. Só que ele acabou se tornando o alien mais chade e ed do Amino, tá ligado? Pra quem não sabe o que é ed, ed é como se fosse modinho, entendeu? Tipo, eles começaram a hypar o alien, porque ele tem um visual daora. Aí, vocês vão ver que ele tem um lobão magrão ali, ele tem um visual que é daora. E os poderes dele também são muito bons. Aí, acabaram hypando ele e pronto, tá ligado? Aí, ele se tornou o alien mais ed do Amino. E aí, o Low foi lá e fez o redesign do cara, que ficou muito bom. Se liga aí, galera. Tá vendo aí, ó? Ficou muito massa. Ele consegue, tem que criar um traço parecido com o do Derek, né? Um traço aí de Omniverse. A gente vê que a cauda portal dele é uma referência aos portais do Rick and Morty. É muito daora essa referência aí. Tá bem legal. E o Telewolf, a espécie dele, né? Os Teleknesifers, ele tem uma história, assim, ele tem um conceito que é assim. Eles têm um núcleo no peito, tá ligado? Tipo, esse cinturão que eles têm aí é da espécie mesmo, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Macacarém. Macacarém, ele tem um cinturão ali, só que não é dos Arachnachip, entendeu? Não é natural da espécie. É o Omnitrix que coloca aquilo ali pra o símbolo ficar nele, entendeu? Agora, os Teleknesifers, eles têm, sim, esse cinturão e ele fica meio que o núcleo deles, entendeu? Aí, eles sempre tampam com alguma coisa. Tipo, botar uma bola ali, botar um prato, eles sempre tampam aquele núcleo ali, entendeu? Pra não ficar a mostra. Aí, o Omnitrix, o que foi que ele fez ele estar maior aí no Telewolf pra cobrir esse núcleo, entendeu? Aí, não fica zoado, tá ligado? Com o Telewolf, ele tem esse conceito aí, não fica zoado. Em outros aliens, um símbolo desse tamanho, ficaria zoado. Mas ele não, por causa desse conceito. Tá muito brabo aí, né? Bem da hora mesmo. Mas, claro, não foi só o Telewolf que ele fez. Mas também foi o Telewolf Supreme, que, meu amigo, que aparência da hora, viu? E ele, ele não tem um núcleo no peito, né? E sim, ele tem aí uma cicatriz, tá ligado? Que, através disso aí, ele pode virar a forma Berserker dele, que tá aí do lado. Muito da hora mesmo. Ele também fez aí uma size comparais, né? Pra comparar aí a altura, né? O tamanho e tal. A espessura do Telewolf normal pro Telewolf Supremo. Muito bom mesmo. Mas não foi só o Lou que fez o visual do Telewolf, tá ligado? Também teve outros que fizeram o redesign. Como o Shiro, ele fez aí o visual do Telewolf e, cara, ele é o humano que mais sabe usar o Telewolf. Então, cuidado aí. Se você for para as palavras da Amino, se for para as palavras da batalha que tiver, aí o Shiro tiver, usar o Telewolf, pronto. Pode considerar perdido, por causa que o cara sabe usar muito bem o Telewolf. E também temos aí o Fer10, que ele fez o visual aí, que é uma vibe assim como se fosse Pinordial, entendeu? Os Pinordiais, eles são as que, eles têm ali o visual deles, só que eles têm passos, assim, mais reais, Feito na edição ali, entendeu? Aí ele tá basicamente dessa forma aí, tá? Fique Pinordial mesmo, entendeu? Tá, parece assim, bem do Ben de 11 anos, entendeu? Que eu assim, tá legal. E também temos aí, feito pela Akai. Akai, tá ligado? Akai do Ben 10. Fez o Telewolf! Que é engraçado, porque tipo, o Telewolf é um lobo e a Akai é furry, tá ligado? Então, com certeza ela ia gostar do Telewolf, se ela conhecesse ela ainda mais, se pudesse invocar ali o Blitzwolf. Isso aí é muito legal. Então, temos aí o Telewolf. O Telewolf, feito por paletinha aí, muito da hora. Mas vamos pra outros aliens. Então, vamos mostrar aqui pra vocês o Mike Coeira e o Draft. Pra quem não sabe, no Amino não é só Ben 10, tá ligado? Se você quiser ser o Freeza com Omnitrix, se você quiser ser um Galen com Omnitrix, pode ser. Que é diversidade de crossovers, entendeu? Aí, o que foi que os caras fizeram? Eles pegaram o Mike Coeira e o Draft, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver com o Ben 10 e colocaram lá, na Amino, entendeu? O que foi que aconteceu? O Lou, ele pegou esses aliens, transformou aí no visual de Omniverse, galera. E vendo aí como o cara é brabo, ele conseguiu transformar essa imagem pixelada aí, né? Dá uns pixels meio feia aí, mas de boa. Tem um visual da hora aí, também o Draft também, né? Tudo super-heróizão. Aí, ele pegou esses visuais e colocou aí no traço de Omniverse. E aí, apresentando aqui o Mike Coeira, versão do Lou, que cara, ele tá engraçadão, porque ele tá despojadão, né? Tipo, na imagem pixelada, ele tá todo serião, só que aqui ele tá com um cara assim, mais sorridente, até o holograma dele lá, e tá bem da hora, né? Ele é uma vibe assim, meio como se fosse de água, entendeu? Ele não é bem um alien, ele é um demônio. O de água é uma entidade, é dimensional demoníaca, entendeu? Aí, o Mike Coeira é nessa vibe também. E o Draft aí, o visual aí, bem da hora também. Ele é um alien muito B10 lá, da Amino. O poder dele é conseguir controlar qualquer ser que voa, tá entendendo? Nem precisa ter asa, estilo cromático, entendeu? Dá pra controlar, então, a maioria dos aliens lá da Amino pode voar, então, o cara, numa batalha, seria muito apelão mesmo. E o visual, ele caprichou demais, né? Esse visual aí, pra versão do universo. Também temos aí, o Blackstone. Pra quem não sabe, o Blackstone é outro alien que é um alien muito poderoso da Amino. Ele vai aparecer aí no Destiny Heroes. Já foi feito aí o visual pelo um dos meus animadores, né? O Kawan. Ele fez aí o visual do Blackstone muito da hora. E o Lowe, ele fez a versão do Blackstone feminino. A gente vê aí, tá vendo? Ele fez até rápido, ficou muito bom. O engraçado do Blackstone é que ele é um dos aliens que o núcleo fica pra dentro, entendeu? Por isso que você não tá vendo o núcleo do Blackstone feminino aí. Porque ele fica pra dentro. É mó zoado isso aí, mas é legal. É um conceito diferente. Temos aí o Lionfar. Pode ser muito zoado isso aqui que eu vou falar, Mas ele é baseado aí no Leão do Pro-Erd. É o Leão do Pro-Erd do Amino no Omnitrix aí. Comenta aí se vocês já fizeram pro Pro-Erd. Ele é como se fosse uma versão do Telewolf. Eu vou explicar aqui. Assim, na teoria ele não é do mesmo planeta do Telewolf. E na prática também não. Aí na teoria ele não é uma subespécie do Telewolf. Mas na prática também não funciona assim, entendeu? É como se fosse assim. Ele tem os poderes do Telewolf. Só que, tipo assim, ele pode criar portais. Só que ele não pode invocar os bichos. É como se fosse uma versão mais forte, entendeu? Por exemplo, na Força Bruta, Resistência. Ele pode ganhar do Telewolf. Só que, em compensação, ele não pode invocar os bichos que não Telewolf. Entendeu? Então é como se fosse assim. Ele também é uma versão pública do Telewolf. O Telewolf é privado lá na Amino. O Leãozão aí do Pro-Erd, ele é público. Aí você diz, ah, eu queria o Telewolf. Mas, cara, o Lionfar ele é bravo, galera. Não subestime ele não que ele é bravo. Se você quiser ter lá, pode ter, viu? Aí mais uma vez o Joker aí, né? Eu falo assim, mas eu adoro o Joker, né? O Lou caprichou demais no visual dele. Ele tá uma mistura aí do visual que ele foi feito originalmente. Que o Joker, ele originalmente foi feito em uma fanfic aí que conta no Omniverse. Inclusive, falando disso, um salve pro Igor, né? Um parceiro aí do meu canal que tem uma fanfic que conta no Omniverse, que é o Omnihil. Um salve pra ele. E o Joker aí, né? Tem os visual do Ben 10 Omni Matrix e também Ben 10 Mil O Renascimento. Tem esses dois visuais aí que são os visuais originais dele. Aí essa versão que o Lou fez é a mistura dos dois. Tá bem da hora, né? Tá tipo como se fosse um bobo da corte misturado com um psicopata. Tá muito incrível, né? Esse visual dele caprichou demais nesse Joker. E por último, mas não menos importante, Telewoofer Ultra Supremo. A gente tem duas versões aí, né? Tem a versão preta, que é pra fazer referência ao Supremo. E o azul pra fazer referência ao normal. E você diz, Oxente, não faz nem sentido ele virar Supremo, aí ficar preto, aí virar Ultra Supremo, aí virar azul. Cara, são bilhões de anos teóricos. Faz sentido sim, ele ficar preto na forma Supremo, aí em bilhões de anos ele voltar a ser azul. Faz sentido por causa que são bilhões de anos, tá ligado? Acontece muita coisa ali, então faz sentido sim, cara. Com poderes, né? Ele fica muito mais insano. Assim, ele não necessita, que nem o Telewolf e o Telewolf Supremo, ele não necessita de cauda e tal pra invocar os bichos. Ele pode invocar mais livremente, tá ligado? Ele tem uma liberdade maior pra invocar. E também tem vários outros poderes. Assim, todos esses aliens aí, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês saberem os poderes deles e tal, porque é cada alien que tem na mente, viu, galera? E ele é um alien tão B10 que ele tem até a forma de Sussano, galera, um Sussano. Pra vocês verem, até o Telewolf Ultra Supremo tem Sussano e o Obito não. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Mas tá aí a versão dele muito da hora, né? O Sussano muito incrível, muito bonito. E o Telewolf Ultra Supremo pode controlar até mesmo o Hax. Pra quem não sabe o que é Hax, falando assim na maneira mais básica aqui pra não prolongar muito o vídeo, é como se fosse uma fonte de energia parecida com Mana, Chakra aqui, só que mais forte, entendeu? É muito difícil controlar, mas os Ultra Supremos em si, eles têm esse conceito do Hax. Aí o Telewolf Ultra Supremo, ele pode usar aí o Hax e é muito incrível mesmo, ficou muito bom. Dá uns parabéns aqui pro Loki, o cara caprichou demais em cada visual de alien que ele fez. Antes de terminar o vídeo, eu quero sugerir aqui pra vocês, se vocês assistam o vídeo com o Madrugando Cartoon Postor de BN10, que é sobre os jogos perdidos, é um conteúdo que nem eu fiz, um conteúdo exclusivo aí do BN10. Então se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aí na descrição. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Goste, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Goste, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho.